Boa noite, gente. A live de hoje vai ser sobre lesões pré-câncer, o que são e o que fazer. Esperando o pessoal entrar para a gente começar. Boa noite, Manuela, Cida, Lúcia. Então, vamos lá. As lesões pré-câncer são lesões que têm um potencial de evoluir para câncer. E eu vou falar sobre lesões pré-câncer no colo do útero, na vagina e na vulva, que é a parte externa da genitália feminina. Essas lesões, elas são causadas pelo vírus do HPV, que é o papiloma vírus humano. Quais que são o nome dessas lesões? Então, a gente costuma chamá-las pela abreviatura, que é o NIC1, que é a neoplasia intraptelial cervical, que é no colo do útero. O NIVI, e daí ela vai ter graus, que é o NIC1, 2 e 3, que são os três graus que existem. O NIVI, 1, 2 e 3, que é a neoplasia intraptelial de vulva. E o NIVI, 1, 2 e 3, que é a neoplasia intraptelial de vagina. Na prática, elas se comportam de forma muito parecida, tanto no colo, quanto na vagina, quanto na vulva. O mais comum são as lesões de colo de útero, e que são as que têm um risco maior. Mas tudo que eu falar aqui para NIC, vale também para NIVI e para NIVI, certo? Então, falando um pouco sobre como é feito esse diagnóstico, como a gente descobre que a gente está com essa lesão, tá? A forma mais clássica é através de um exame de papanicolau, o do preventivo alterado. Então, a mulher faz o exame do preventivo, ele vem alterado, e daí ela vai para a colposcopia, que é um exame que avalia o colo do útero com o microscópio. E daí, nesse exame, a gente vai encontrar aonde está a lesão. Porque o fato de eu estar com uma lesão no papanicolau, então no papanicolau vai vir lá escrito, lesão de baixo grau, que no caso é uma suspeita... O que o meu papanicolau está dizendo? Está dizendo que tem uma lesão causada pelo HPV, que é um grau 1. Só que ela pode estar tanto no colo, quanto na vagina, quanto na vulva. E daí vai ser no exame da colposcopia que eu vou descobrir aonde está essa lesão. Então, é para isso que serve o exame. Isso também acontece quando no papanicolau vem escrito lesão de alto grau. Então, eu sei que tem uma lesão de alto grau em algum lugar e eu vou procurar na colposcopia e na vulvoscopia, que é esse exame que avalia a vulva com o microscópio, aonde está a lesão. Também pode vir aparecendo o papanicolau ASCOS, que é uma sigla que significa o quê? Tem células escamosas de significado indeterminado. Então, o patologista, ele vê, ele vai avaliar o exame do papanicolau, o exame do preventivo, e vai ver que tem uma célula que não está normal. Só que ele não consegue me dizer se essa célula não está normal, porque tem uma lesão aí, uma lesão causada pelo HPV, ou se é um corrimento que causou uma inflamação e essa célula está alterada por causa disso, ou se é por causa da atrofia, do ressecamento, da menopausa. Então, quando vem um diagnóstico de ASCOS no papanicolau, não necessariamente vai ser a lesão. O patologista está me dizendo que tem uma célula estranha e que a gente precisa investigar. E pode vir escrito também ASC-H, que é quando tem uma célula de significado indeterminado no papanicolau, não é possível excluir a lesão de alto grau. Então, esse é um resultado que nos preocupa mais, porque pode ter ali uma lesão mais grave, tipo um NIC-2 e um NIC-3, ou um NIVA-2 e um NIVA-3, ou um NIVA-2 e um NIVA-3. Então, como que a gente divide essas lesões? A gente divide as lesões em lesões de baixo grau e lesões de alto grau. As lesões de baixo grau são o NIC-1, NIVA-1, NIVA-1, ou seja, lesão de primeiro grau. Por quê? Porque essas lesões têm uma chance baixa de evoluir para câncer. Eu trouxe até aqui os dados para vocês. Então, qual que é o risco dessa lesão de baixo grau, a lesão de grau 1, evoluir para um câncer, tá? A chance é de 1%. E dela progredir, a chance é de 11%. Dela progredir para um NIC-3, que é uma lesão que nos preocupa mais. O que acontece na maioria das vezes com um NIC-1? Ou ele regride, em 57% dos casos ele regride espontaneamente, sem se fazer nenhum tipo de tratamento. 32% ele persiste, e daí se ele persistir por mais de 2 anos, obrigatoriamente a gente acaba fazendo tratamento, a recomendação é tratar. Ou ele, numa minoria dos casos, pode progredir, que então 11% dos casos progride para um NIC-3 e 1% dos casos progride para um câncer. Isso falando de lesão de baixo grau de NIC-1. Agora, falando de lesões de alto grau. As lesões de alto grau é o NIC-2 e o NIC-3, ou o NIVA-2, o NIVA-3 quando é na vagina, ou o NIVA-2 e NIVA-3 quando é na vulva, tá? Essas lesões, a gente chama elas de alto grau porque a chance delas progredirem para câncer é maior. Então, essas são as lesões que a gente se preocupa mais. Qual que é a chance delas progredirem? Então, também vou mostrar aqui para vocês os dados. No caso do NIC-2, a chance dela progredir para um NIC-3 é de 22% e dela progredir para um câncer é de 1,5%. Já no caso do NIC-3, a chance dela evoluir para câncer é de 12%. Então, é uma chance maior. Atualmente, se fala que o NIC-2 não existe. O que existe é NIC-1 ou NIC-3. Então, o que significa isso? Quando a gente tem um NIC-2, a gente quer saber se esse NIC-2 vai se comportar como um NIC-1 ou se ele vai se comportar como um NIC-3. Por quê? Porque se esse NIC-2 se comporta como um NIC-1, eu posso tratar ele como um NIC-1. Ou seja, posso acompanhar, eu posso esperar dois anos, enfim, é mais tranquilo. Ele vai se comportar como uma lesão de baixo grau. Quando esse NIC-2 está se comportando como um NIC-3, eu vou tratar ele como um NIC-3, porque o risco dele evoluir é maior. E como eu faço para saber se esse NIC-2 está se comportando como um NIC-1 ou como um NIC-3? NIC já é um diagnóstico de biópsia. Então, a paciente veio com um exame alterado, a gente foi para a colposcopia e achou uma lesão, tá? Achou uma lesão no colo do útero, um NIC-2. Nessa peça de biópsia, depois que eu tenho o resultado dessa biópsia, eu vou fazer uma pesquisa, uma imuno-estoquímica, que é um outro exame em cima dessa peça, para pesquisar o P16. Não tem nada a ver com o HPV-16, é um exame imuno-estoquímico. E se esse P16 está positivo, eu sei que esse NIC-2, ele se comporta como um NIC-3, como uma lesão de alto grau. E isso ajuda a gente a saber como a gente vai manejar essa lesão, certo? Outra forma de a gente fazer o diagnóstico. Quando, às vezes, a paciente, ela tem um paparicolau normal, só que ela tem uma pesquisa de HPV positiva. E quando ela tem uma pesquisa de HPV positiva, a recomendação é fazer a colposcopia. Por quê? Porque a gente sabe que a pesquisa de HPV, ela é mais sensível do que o paparicolau para identificar mulheres que estão em risco de ter lesão. Por isso que muitos países já utilizam a pesquisa de HPV como rastreamento. Tem países que utilizam apenas a pesquisa de HPV em vez do paparicolau. E tem países que utilizam os dois, combinado. O paparicolau e a pesquisa do HPV no Sistema Único de Saúde. Aqui no Brasil, no Sistema Único de Saúde, a gente ainda utiliza apenas o paparicolau devido ao custo. Porque fazer pesquisa de HPV acaba sendo mais caro. Então, em termos de saúde pública, ainda não tem dinheiro para bancar isso. Mas nos convênios, esse é um exame que ele é coberto. Então, quando a paciente tem uma pesquisa de HPV positiva, mesmo com o paparicolau normal, a gente indica fazer a colposcopia. E daí, se tiver alguma lesão e biopsiar, e vier esse diagnóstico, a gente vai conduzir a paciente a partir desse diagnóstico que vai vir na biópsia. Certo? Falando um pouco do tratamento. O tratamento vai depender da idade da mulher. Mulheres com menos de 25 anos têm uma imunidade melhor e uma chance do seu próprio organismo combater a lesão maior. Então, quando tem um NIC-U numa mulher com menos de 25 anos, e tudo que eu falo aqui para NIC vale para NIV e para NIVA, né? Que também tem pessoas entrando aqui, eu já tinha falado isso, mas só recapitulando. Essa mulher com menos de 25 anos pode ser acompanhada até os 25 anos, que não tem problema nenhum quando é uma lesão grau 1. Certo? Quando é uma lesão grau 2 ou grau 3, se esse grau 2 tiver um P16 positivo, ou seja, for um NIC-2 que se comporta como um NIC-3, que é uma lesão de alto grau, se ela tiver menos de 21 anos, o que o Ministério da Saúde recomenda é a gente pode acompanhar. Quando ela tem entre 21 e 25 anos, o Ministério da Saúde recomenda o quê? Que preferencialmente a gente trata. A gente até pode acompanhar até os 25, mas como existe um risco maior, preferencialmente a gente trata. E preferencialmente a gente trata com tratamentos destrutivos. Existem os tratamentos que são destrutivos e os que são excisionais. O que são os tratamentos destrutivos? A gente não vai tirar pedacinho do colo do útero. A gente vai tratar sem ressecar. E o tratamento destrutivo que a gente tem disponível é o laser. Então, qual que é a diferença de fazer cauterização e de fazer laser? A cauterização atinge apenas 2 milímetros de profundidade. Então, o que acontece? Eu cauterizo em cima e a lesão continua embaixo. O laser, ele atinge 7 milímetros de profundidade. Então, ele tem essa capacidade de destruir a lesão. Então, para essas mulheres com uma lesão de alto grau, NIC2, NIC3, entre 21 e 25 anos, o ideal é fazer esse tratamento destrutivo. Certo? Agora, vamos falar um pouquinho das mulheres com mais de 25 anos. Então, aqui a Manuela colocou. Eu tenho 35 anos e NIC1. Então, mulheres com mais de 25 anos, o NIC1, como ele é uma lesão de baixo grau, ou seja, o risco dele evoluir para câncer é de 1% e dele progredir para uma lesão maior é de 22%, a gente pode fazer o acompanhamento de 6 em 6 meses com papanicolau e colposcopia por até 2 anos. Então, por até 2 anos, dá para ficar acompanhando essa lesão. Se em 2 anos a lesão não some, a gente trata esse NIC1, tá? Aqui também, o ideal é fazer tratamento destrutivo, que no caso é o laser, que não tira pedaço do condúter, a gente destrói a lesão. Agora, falando um pouquinho do NIC2 e do NIC3 em mulheres com mais do que 25 anos. NIC2 e NIC3, a gente sempre trata em mulheres com mais de 25 anos por causa do risco que eles têm de evolução. E aqui vai ter algumas peculiaridades. Essa mulher, ela tem filhos ou não tem filhos? Se essa mulher não tem filhos, independendo do tipo da lesão, como é a lesão na colposcopia, se é uma lesão que ela é totalmente visível, que não tem suspeita de lesão no canal, ou seja, na parte mais interna do útero, a gente pode fazer tratamento a laser, dependendo da idade da mulher. Quando é uma lesão que ela não é totalmente visível na colposcopia, que é o exame que eu avalio com o microscópio, ou seja, tem parte da lesão que eu não consigo enxergar, ela entra para a parte interna do útero, a recomendação é fazer o tratamento excisional. E o que é esse tratamento excisional? É a cirurgia de CAF, que atualmente a gente chama de exérise de zona de transformação, só que poucas pessoas conhecem com esse nome, então, acabo usando mais o nome CAF, que é a cirurgia de alta frequência, que a gente vai retirar a parte do colo do útero que está com essa lesão, Essa é uma cirurgia relativamente simples, não precisa tirar o útero, a gente vai tirar só essa partezinha. E quais são as vantagens e desvantagens dessa cirurgia? Então, as vantagens, ela é uma cirurgia que os convênios todos cobrem, diferente do laser, que não cobre. Ela é uma cirurgia, então, que tem um risco baixo, é um procedimento relativamente simples de ser feito, não tem grandes complicações, tem como qualquer cirurgia, tem risco de sangramento e de infecção, mas não tem as complicações maiores, e ela tem uma taxa de cura quando é retirado a lesão por completo alta, certo? Quais que são as desvantagens? Existe um risco de trabalho de parto prematuro numa gestação futura, tá? Um risco aumentado em comparação com mulheres que nunca fizeram essa cirurgia de conização, tá? De CAF. Esse risco, ele é maior nos primeiros 12 meses após a cirurgia. Então, a gente recomenda às mulheres que fazem a cirurgia esperar pelo menos 12 meses pra engravidar. O ideal é acompanhar por pelo menos 2 anos, tá? Pra poder engravidar. E o outro risco que existe é de estenose do canal, do colo do útero, do canal endocervical. Isso depende muito da técnica cirúrgica que é usada. O ideal é fazer técnicas que diminuam o risco de estenose de canal e isso daí é uma questão de quanto cauteriza, de qual o tamanho da lesão que tira pra diminuir esse risco porque essa estenose de canal também pode dar complicações como hematométrica, quando o sangue na menstruação fica preso dentro do útero e não consegue sair, ou pode dificultar numa gestação futura. Então, esses são os riscos do procedimento, certo? Agora eu vou responder as dúvidas que já me enviaram aqui na caixinha. Passaram aqui duas dúvidas que eu vou comentar. E no caso de serem manchas no colo do útero. Então, aqui tem que saber o que é essas manchas no colo do útero, tá? Foi feito biópsia? Não foi? Tem um diagnóstico? É só uma ectopia que é uma lesão benigna ou não? Então, aqui precisaria de mais informações, Flavinha, pra poder te ajudar com essa resposta, tá? Obrigada, Leonardo. Manuela. Mas a minha médica já aplicou o ácido logo quando eu descobri que tem o NICU. Então, essa é uma das perguntas que eu recebi que eu vou responder. adianta usar ácido pra tratar NICU1? Não. Ácido tricloroacético ele não é tratamento pra NICU1, tá? O ácido ele é tratamento pra verruga, pra condiloma. Pra NICU1 ele não trata NICU1 porque ele é muito superficial e a lesão é um pouco mais profunda. Então, ele não serve pra tratamento de NICU1. O que serve pra tratamento de NICU1? é ou fazer laser ou em caso que já tá mais de dois anos com a lesão e o laser não tá disponível a gente faz a cirurgia de exérise de zona de transformação do CAF, tá? Ácido não trata NICU1. Tenho 41 anos e tenho manchas no colo do útero. Não sei qual é o tipo da minha lesão. Fiz todos os exames contigo mesmo. Então, Flavinha tem que ver lá na consulta eu vou ter que puxar o teu prontuário pra eu te dizer qual que é o tipo de lesão que tu tem, tá bom? Vou responder então aqui, ó. Letícia. No caso, quando se tem lesões o sistema imune consegue resolver. Ele elimina o vírus também? Então, tratar as lesões é uma das formas de ajudar com que o teu corpo elimine o vírus. Então, o corpo pode eliminar o vírus? Sim. quando? Quando as lesões que tem que ser tratadas são tratadas e quando a imunidade do paciente está boa. Como são as formas de melhorar a imunidade? Pessoas que têm alguma imunodeficiência, por exemplo, HIV ou uso de corticoides, é tratar essa imunodeficiência. Então, mulheres que têm HIV, tratar esse HIV, deixar essa carga viral negativa, isso ajuda a melhorar a imunidade. Mulheres que fumam, parar de fumar, porque o cigarro é péssimo para o sistema imunológico quando a gente fala de HPV. As mulheres que fumam têm mais lesões, têm mais recidiva, quer mais retorno de lesões. Ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, diminuir níveis de estresse e fazer a vacina do HPV. Por quê? Porque a gente sabe que a vacina do HPV diminui recorrência, ou seja, retorno de lesões. Então, esse HPV pode ficar negativo? Sim, pode. Depende da imunidade individual de cada um e se as lesões foram tratadas ou não. Eu faço uma analogia que a lesão é como se fosse a casinha do HPV. Ali é onde tem mais vírus, tá? Às vezes, retirando ou destruindo essa casinha, o HPV pode sumir também, porque ali é onde tem a maior carga viral. Só que isso só o tempo vai nos dizer, só o acompanhamento é que dá essas respostas. Certo? Eu vou puxar as dúvidas que eu já tinha recebido aqui na caixinha de dúvidas. aqui. Boa noite. Tenho NIC1 e o médico não pediu colposcopia. Só passou o metronidazol em gel vaginal e via... Um pouquinho e continua aqui. É a mesma continuação do dúvida. E pediu para eu repetir o Papa Nicolau em janeiro. Estou preocupada com essa conduta. Por favor, me responda. Olha, o NIC1 até é aceitável não fazer colposcopia se a mulher tiver menos do que 25 anos. Com mais de 25 anos a recomendação é fazer colposcopia sim. Até porque o Papa Nicolau ele me diz que tem uma lesão de baixo grau. Ele não me diz onde é essa lesão. Se essa lesão é no colo, se essa lesão é na vagina, se essa lesão é na vulva. E às vezes pode ter um Papa Nicolau com lesão de baixo grau e a gente acha na colposcopia uma lesão de alto grau. Então, com menos de 25 anos é até aceitável essa conduta. Com mais de 25 anos tem que fazer colposcopia. Certo? Por favor, me respondam o seu trabalho. Obrigada. Então, dúvida respondida. Então, como é o esquema de tratamento de NIC1? Então, é isso que eu expliquei. vai depender da idade da paciente para a gente definir a conduta. No caso de mulheres com menos de 25 anos, dá para acompanhar até os 25 anos. Com o caso de mulheres com mais de 25 anos, dá para acompanhar até dois anos com Papa Nicolau e coposcopia. E se caso a mulher não quer acompanhar? Se ela não se sente confortável, isso é muito comum, a mulher não se sente confortável em ficar com aquela lesão. Nesses casos, a gente faz tratamento destrutivo. A gente faz o laser, a gente destrói a lesão e continua fazendo o acompanhamento com Papa Nicolau e coposcopia até dois exames negativos. No momento que tiver dois exames negativos, Papa Nicolau normal, coposcopia normal, num intervalo então de seis meses entre cada um, então um ano depois do tratamento, a mulher volta para o rastreio o habitual. Então ela volta a fazer o exame do Papa Nicolau como é a rotina ginecológica de qualquer outra mulher. Certo? Uma informação aqui, a recomendação do Ministério da Saúde é parar com o exame do Papa Nicolau quando a mulher chega aos 64 anos. Então, tem 64 anos com dois exames negativos, a partir dos 65 já não precisa mais fazer Papa Nicolau. Porém, se em algum momento da sua vida a mulher teve algum exame alterado, então ela teve algum NIC, teve alguma NIVA, teve algum NIV, a recomendação é continuar fazendo o rastreio para o resto da vida. Certo? Essa recomendação também de parar ali com o 64 tem algumas peculiaridades. Se tiver um novo fator de risco, exemplo, no trocô de parceiro, ela tem um evento novo aí acontecendo, daí ela vai fazer um exame porque ela está em risco, entende? Então, tem algumas peculiaridades, mas mulheres que já tiveram lesão seguem fazendo Papa Nicolau para o resto da vida, certo? Aqui, outra pergunta. Qual o risco de transmissão do NIC1? Isso é um assunto bem controverso, tá? O que a gente sabe? As verrugas, a chance de transmissão é de 65%, por isso que verruga a gente sempre trata. As lesões subclínicas, que seriam os NICs, né? A transmissão é em torno de 25%, o risco de transmissão, tá? Mas isso é uma coisa que ainda tem muito estudado e muito debatida, mas é mais ou menos esse número que a gente tem informação na literatura. Tem o NIC1, fiz cauterização e meu namorado não apresenta lesão visível. Sexo oral, pode? Então, aqui é o seguinte, a gente sabe que o HPV, ele pode também causar lesões na orofaringe, tá? O teu namorado, tem que, o que eu sempre recomendo é que tem que ter cuidado com um parceiro novo. Se é um parceiro, às vezes a pessoa já tá junto há longos anos, já tá junto há cinco anos e agora eu descobri que eu tô com um NIC, tá? Desse parceiro vai no médico e ele não tem nada, faz todos os exames, não tem nada. O que que acontece? A imunidade de cada um é individual. Daí, é muito comum me perguntar no consultório, ah, mas daí a gente vai ter que usar preservativo agora? Esse teu parceiro, ele já se expôs ao vírus. O que acontece é que o corpo dele eliminou. Então, o que me preocupa é pra um novo parceiro. Num novo parceiro, sim, você tem risco de fazer essa transmissão. Agora, um parceiro antigo, ele já teve o contato. Entendeu? Após a cirurgia de CAF, quais os cuidados? Então, como que funciona? Aqui tem que saber se foi retirado a lesão por completo ou não, tá? Então, o que interessa é as margens, se as margens estão livres. O que que significa margens livres? Que a lesão saiu toda. Principalmente a margem endocervical. existe a margem ectocervical e a margem endocervical. A margem ectocervical é essa mais pra fora que vai na parte externa aqui do colo do útero. A margem endocervical é a que vai pra dentro do útero. Essa é a mais importante. Então, se as margens estão livres, a gente vai fazer papanicolau e colposcopia de seis em seis meses. e a recomendação é acompanhar por dois anos. Assim, depois de dois anos tudo negativo volta pro rastreio habitual. Certo? Recomendo vacinar porque ajuda a melhorar a imunidade. Todas aquelas recomendações que tem o doente sobre a imunidade. Se fuma, parar de fumar. Se tem alguma imunodeficiência, seja lá HIV, uso de corticoide. Tratar ou quando é possível tratar. Melhorar a alimentação, fazer atividade física, dormir sete ou oito horas por dia, diminuir níveis de estresse, tudo isso ajuda. Outra coisa, as mulheres que têm lesão de alto grau, elas têm um risco maior de também ter câncer no canal anal. Então, é importante fazer uma coleta do papanicolau do canal anal, tá? É um exame preventivo do canal anal. Ele é parecido com o exame preventivo que a gente faz no colo do útero. Só que, no caso, aqui vai coletar do canal anal para fazer esse rastreio. Ele dando negativo, ótimo, tá? Não precisa se preocupar. Se ele der alterado, essa mulher vai ser encaminhada para fazer anoscopia, que é um exame que seria semelhante à colposcopia, que é avaliar o canal anal com o microscópio e ver se tem alguma coisa ali, certo? Então, são esses os cuidados pós a cirurgia de CAF. e se, caso essa mulher quiser engravidar, esperar no mínimo 12 meses, tá? O ideal seria dois anos para completar esse rastreio, mas é no mínimo 12 meses, porque nesses primeiros 12 meses o risco é maior de trabalho de parto prematuro, então tem que dar um tempo aí para esse colo se regenerar e às vezes a regeneração do colo é completa, certo? Tive NIC1, tratei, depois dois preventivos meus vieram inflamação. Pode era NIC? Olha, o que eu recomendo é fazer uma pesquisa de... Inflamação é um diagnóstico normal do papanicolau, tá? Isso é um diagnóstico normal. O que eu recomendo é fazer pesquisa de HPV associada ao papanicolau, tá? Por quê? Porque ele é mais... É um exame mais sensível. A gente faz essa pesquisa no máximo uma vez por ano. Então, a pessoa teve o NIC, seja ele um, dois ou três, o mais importante até pós-tratamento de NIC2 e NIC3, a gente rastreia com pesquisa de HPV, porque isso nos indica se essa mulher está com um risco maior de ter novas lesões ou não. No caso desse exame vir positivo, esse risco é maior. No caso desse exame vir negativo, pode ser duas coisas. Pode ser que o corpo dela eliminou o vírus, tá? Ou pode ser que essa infecção esteja latente. Ou seja, esse HPV está com uma quantidade muito baixa que os testes atuais não conseguem detectar. E daí, como é que eu vou saber diferenciar se é porque a mulher eliminou o vírus, que a grande maioria dos casos quando a pesquisa vem negativa ou se é uma infecção latente. O acompanhamento. Só o tempo que vai conseguir nos dizer. Se for uma infecção latente, daqui a pouco ele vai ficar positivo. Entendeu? Então, vai alternar períodos positivos e negativos. Quando elimina o vírus, ele vai ficar negativo, a menos que ela se recontamine com um novo parceiro, enfim. Certo? Aqui. Então, boa tarde, doutora. O que o teste de captura híbrida detecta? Então, o teste de captura híbrida detecta a presença do HPV. Ter um teste de captura híbrida positivo para HPV não é uma doença. Ele só identifica mulheres que têm um risco maior de ter lesões. E por isso que a gente faz a coposcopia e a vulvoscopia para fazer essa avaliação, tá? Mas ele não significa que a pessoa tenha alguma lesão. Então, o teste da captura híbrida detecta a presença do vírus, certo? Não identifica a lesão. Aqui. O uso de Ixium na vulva pós-CAF para ajudar o sistema imunológico. Então, para quem não sabe, o Ixium ele é um agente imunológico que ele é utilizado no tratamento das verrugas, dos congelomas e ele pode ser utilizado também no tratamento da NIVI, que é a neoplasia intraepitelial vulvar, tá? Porque como é uma lesão externa, ele pode ser aplicado. Aqui, a pergunta é sobre usar o Ixium pós-um-tratamento, pós-um-aconização, né, pra melhorar o sistema imunológico. Não existe estudo sobre isso, tá? Tem algumas pessoas que usam o que a gente chama de off-label, que é fora da bula, né? Infelizmente, por enquanto, ainda não tem evidência científica, não tem estudo que comprove esse uso, certo? Então, eu não posso falar aqui porque realmente é off-label. Se usar, ok, tá? Mas, infelizmente, ainda não tá na bula pra esse uso. NIVI ou NIVA? Não vejo as pessoas falando sobre ele e nem imagem. Eu separei aqui algumas imagens, então, da NIVI e da NIVA, que são essas lesões de vulva e de vagina. Vamos ver aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui, onde tá a flechinha, tem essa imagem do maniva, tá? Do manioplasia intreptelial de vagina. Essa lesão que consegue ver ali mais esbranquiçada e mais elevada, certo? Aqui tá um exemplo, até parece meio verrucosa. Aqui tá um exemplo do maniva. E aqui, ó, eu separei pra vocês uma lesão de NIVI, certo? Que é uma lesão neoplasia intreptelial de vulva. Ali, vocês estão vendo que tá mais escuro? Essa parte mais escura é uma NIVI, tá? Isso aqui é a lesão mais próxima pra vocês conseguirem enxergar. Então, aí, é um exemplo de NIVI, certo? Mais algumas dúvidas que eu tinha anotado aqui, que vieram pelo Messenger. Em um papanicolau com AGC, considerar possibilidade de lesão endocervical e na biópsia cervicite crônica madura e imatura, o que considerar? Então, o AGC é um diagnóstico de papanicolau, tá? Que é uma alteração glandular. Esse é um tipo de lesão que aparece no papanicolau que nos preocupa mais, porque pode ser um tipo de câncer que é o adenocarcinoma em vez do carcinoma escamoso que é a maioria dos casos. O adenocarcinoma ele é um pouquinho mais complicado que ele pode ter em vários sítios. Então, quando aqui ela teve um papanicolau com AGC, porém, ela foi para a colposcopia e a biópsia veio normal, tá? Esse diagnóstico cervicite crônica madura e imatura é um diagnóstico normal. Aqui, o que precisa fazer é investigar o canal. Então, a gente vai fazer uma investigação da parte interna do útero, certo? Seja com curetagem de canal, seja com um escovado do canal, que são alguns exames para avaliar o canal endocervical, que é o que leva um contato da parte interna do útero com o colo do útero. E aqui também a gente faz exame de imagem, então, ou um ultrassom ou uma esteroscopia, que é um exame que avalia com uma câmera a parte interna do útero, porque o AGC é uma lesão que tem mais risco, nos preocupa um pouco mais. Então, feito uma investigação desse canal, uma investigação com o exame de imagem que está tudo negativo, a gente vai fazer o quê? Acompanhar de seis em seis meses para ver se aparece alguma coisa, certo? Lembrando uma coisa, que a colposcopia, ele é um exame operador dependente, então, depende de quem está fazendo o exame, depende de quem que está atrás do colposcópio, depende do médico que está fazendo o exame, por quê? Porque pode enxergar ou não enxergar a lesão, então, esse cuidado que tem que ter, certo? O que mudar na alimentação para melhorar a resposta no tratamento do NIC-U? Então, o que eu recomendo de uma forma geral é, para melhorar a imunidade, é o quê? Ter uma alimentação saudável, aquilo que eu falo sempre aqui, alimentação saudável, dormir sete e oito horas por dia, não fumar, diminuir níveis de estresse, então, fazer atividade física, não existe uma recomendação específica do que comer, é ter uma alimentação saudável de uma forma geral para melhorar a tua imunidade de uma forma geral, certo? Segmento pós-conização por NIC-3, quais exames fazer e em qual intervalo? Vai depender se esse NIC-3 foi retirado por completo ou não, se ele for margens livres, então, a lesão saiu por completo, a recomendação é fazer papanicolau e colposcopia e se estiver disponível a pesquisa do HPV, tá? Que é o exame que ele vai nos dizer se essa mulher tem um risco maior de voltar lesões ou não. E a gente vai fazer esses exames de seis em seis meses, a pesquisa do HPV pode ser feita uma vez por ano, por dois anos. em dois anos com os exames todos negativos, volta para o rastreio habitual, lembrando que essa mulher vai fazer papanicolau sempre para o resto da vida, não vai parar de fazer com 64 anos porque ela tem esse risco, já teve lesão, então teve um risco aumentado. E aqui vale a pena associar um papanicolau, um exame preventivo do canal anal por causa daquilo que eu falei do risco aumentado de câncer de canal anal, certo? Aqui, adianta fazer tratamento com ácido tricloroacético para NIC1? Comentei isso um pouquinho antes, então não adianta, o ácido tricloroacético ele é tratamento para verrugas, não é tratamento de NIC, certo? Mais uma dúvida que apareceu aqui, aqui, essa aqui já foi, gente, as dúvidas que eu tinha recebido eram essas. Aqui tem só uma comentando, doutora, já que ela aplicou o ácido perigoso, isso para mim não é perigoso, tá? O ácido tricloroacético ele não tem um risco maior, ele é um tratamento até que a gente usa para ectopia, que são lesões, uma lesão benigna do colo do útero, então não tem maiores riscos, certo? Quero agradecer para quem mandou as suas dúvidas, para quem teve aqui e participou da live, e a gente se vê nas próximas lives aí. Obrigada. Tchau.